Ora viva! Este é o Sobre Carris, estamos de regresso depois de uma pequena pausa de férias. Estamos a bordo do Connecting Europe Express, um comboio promovido pela Comissão Europeia. Aliás, não é um comboio, são três. Também vamos falar sobre isso. A primeira ligação, neste primeiro dia, saiu neste dia 2 de setembro de Lisboa. Estamos a rumar à Covilhã, onde a viagem termina nesta primeira jornada. É um comboio que vai passar por praticamente toda a União Europeia, quase todos os países da União Europeia. Uma jornada que vai terminar em Paris no dia 7 de outubro. Já lá vamos. Para já, vamos conhecer que comboio é este. Com o Carlos Cipriano, claro, um habitué aqui neste podcast, assim como o Diogo Ferreira Nunes Carlos. Onde é que nós estamos ao certo? Não a localização, porque já percebemos que estamos numa viagem entre Lisboa e a Covilhã, mas que comboio é este? Ao certo, ao certo. Acabámos de sair da estação de Sarnada, estamos na Beira Baixa. E estamos numa composição espanhola, num comboio Talgo, composto por seis veículos. Destas seis carruagens são quatro carruagens do Talgo 4 e duas do Talgo 6. As duas do Talgo 6 são exatamente o furgão gerador, que é a carruagem da cauda. E a carruagem que vai à frente também é do comboio Talgo 6 e que tem eixos telescópicos. Portanto, são duas carruagens que poderiam perfeitamente viajar por toda a Europa, porque os seus rodados, digamos, adaptam-se às duas vitolas. Portanto, a locomotiva que reboca estas carruagens é, obviamente, uma locomotiva da CP, uma Siemens, da série S5 e 600, que amanhã, em Vila Formoso, mudará para uma locomotiva espanhola que rebocará esta recomposição para Madrid e depois até a Andaya. Em Andaya mudaremos de comboio, literalmente, portanto, para uma composição totalmente diferente. Tudo isto porquê? Porque este famoso comboio europeu, na verdade, não é um comboio, são três comboios. E até se pode dizer que são vários comboios, porque ao longo da viagem, as diferentes companhias ferroviárias vão fornecer carruagens diferentes para a realização deste comboio. Aliás, além de curiosidade, podemos identificar quais é que são as outras carruagens que vão compondo esta viagem, se é assim que se pode dizer. Por exemplo, a francesa SNCF vai fornecer uma carruagem mais apropriada para conferências, para reuniões. A Deutsche Bahn, a alemã e a SPB da Suíça vão fornecer cada uma carruagem para passageiros. Depois, a italiana Ferrovia da Stato vai fornecer a carruagem refeição. E depois, a austríaca OBB vai proporcionar-nos aqui a carruagem com compartimentos para camas. É, de facto, uma boa ideia que este comboio tenha carruagens de vários países, mas a forma como isto foi organizado é, em minha opinião, uma oportunidade perdida para mostrar aquilo que a indústria ferroviária europeia tem para ultrapassar os problemas de interoperabilidade no que diz respeito à bitola. Ou seja, neste momento era possível realizar um comboio de Lisboa a Paris, passando por estes 26 países com a mesmíssima composição. Não quer dizer que não se pudessem atralar uma ou outra carruagem de vez em quando, até para mostrar o que é que há de material circulante nos outros países. Mas era possível à Comissão Europeia mostrar que pode-se realizar um comboio que atravessa a Europa em diferentes bitolas sem qualquer problema. Essa tecnologia existe. Estamos aqui a falar, por exemplo, do comboio do Talco 6, que tem eixos variáveis que se adaptam aos destes tipos de bitola. Temos locomotivas que têm incorporadas a bordo sistemas de sinalização e de telecomunicações que são válidos para os vários países da Europa do centro. E, portanto, uma mesma locomotiva poderia recolher a mesma composição durante vários países. E eu acho que isto foi uma oportunidade perdida. Foi uma oportunidade perdida para servir de montra daquilo que a tecnologia ferroviária tem para ultrapassar os problemas de interoperabilidade. Refiro-me, nomeadamente, que lá está, a Talgo, mas também indústrias como a Siemens, a Alstom, que poderiam mostrar aquilo que têm nesta matéria. Nós poderíamos estar a falar de uma espécie de ex-pomóvel, em que estaríamos a mostrar o melhor da Europa, de topo, tudo de topo, mas não. A Comissão Europeia tomou a opção de transformar isto numa espécie de laboratório vivo, mas de laboratório não tem muito, porque, basicamente, o que está a ser recriada é a experiência pela qual os passageiros passam, passa-se o plenasmo no dia-a-dia. Não passa disto. Sim, eu acho que essa resposta da Comissária Europeia foi um bocadinho uma desculpa, digamos assim, ao dizer que querem recriar, o que os passageiros sentem quando viajam de comboio na Europa, que têm que mudar, etc. Parece um bocadinho uma desculpa de quem não se empenhou em fazer um bom trabalho de casa para organizar um grande comboio europeu que atravessasse a Europa numa única composição. Falta uma ambição, claro. Falta uma ambição. E mais, nem sequer apresentam o que há de melhor, porque, reparem, esta composição em que nós hoje estamos a viajar, este talgo, já estava há alguns meses sem serviços, o serviço estava desafetado, e, provavelmente, com a certeza, esta é a sua última viagem, porque a Renfe, como descontinuou os comboios convencionais, vai encostar esta composição, que qualquer dia estará na sucata. Ó, então pode ser reaproveitada por uma empresa que nós conhecemos tão bem, não é? Se a CP tem feito tão bons negócios com a Renfe, na compra de material circulante, quem sabe, se um dia não poderemos estar a passar por carruagens redecoradas com as coisas da CP, nunca se sabe. Já que falamos em decoração, quem olhar para este comboio de fora, quase que vai pensar que este comboio é só Renfe, porque a única ligação que isto tem à CP é a locomotiva e a própria decoração das carruagens é Renfe, é Renfe, é Renfe, é Renfe. Há aqui uma clara ausência da CP nos vinis, o que também é uma pena e poderia também ser uma oportunidade de promover a operadora ferroviária portuguesa. Enfim, tudo isto resumindo para, penso que, no fim de contas, a forma como este comboio foi organizado, demonstra o fracasso das políticas europeias no que diz respeito à interoperabilidade, porque há quase 30 anos que andamos a falar na interoperabilidade, e não se vêem, de facto, grandes avanços. Nem mesmo no ETRMS, que é o Sistema de Civilização Europeu Universal, que era suposto já estar implementado em imensas linhas na Europa, e que está com uma taxa de implementação muitíssimo reduzida. E mais... A vitola não é o único problema, há outros problemas ao nível da civilização. A motorização também, poderíamos ter material híbrido, por exemplo, nas linhas não eletrificadas. Nada disso acontece. E, portanto, de facto, apesar dos vários pacotes ferroviários, apesar de, em sucessivas conferências, como aquela que nós ouvimos esta manhã, se repetir a necessidade da interoperabilidade, a verdade, verdadeinha, é que hoje um caminhão ou um autocarro pode sair de Lisboa, dar a volta à Europa com o mesmo condutor, com o mesmo equipamento, sem qualquer problema, e isso é impossível pelos vistos no modo ferroviário. Ó Carlos, e tu até estavas a dizer, mas na conferência sobre alta velocidade, bem, eu já escrevi isto nos anos 90, poderia simplesmente pegar num texto dos anos 90 e voltar a publicá-lo hoje. Bom, isso é outra questão, é verdade, sim, eu recordei que poderia perfeitamente, se calhar, ir repescar alguns dos meus artigos que escrevi nos anos 90, em algumas conferências sobre alta velocidade, em que assistia em vários países, e onde basicamente disseram-se, na altura, as mesmas coisas que disseram hoje. Só explicar às pessoas que este comboio saiu de Lisboa nesta tarde de quinta-feira, e que na manhã e também ao início da tarde existiram duas pequenas sessões, uma da manhã dedicada muito à alta velocidade ferroviária, e a tarde uma cerimónia de... Cerimónia de partida, vá. De partida deste comboio. Eu diria que aquela conferência que assistimos hoje de manhã, nós parecia que estávamos quase numa bolha, porque se nós tivéssemos da sala, que era na Agência de Segurança Marítima... Agência Europeia de Segurança Marítima. Agência Europeia de Segurança Marítima, obrigado Ruben. O que é que acontecia? Nós tínhamos ali e perguntámos, mas que raio onde é que está a alta velocidade em Portugal? Porque ainda não há. E o primeiro vislumbre que vamos ter de alta velocidade em Portugal é só lá para 2024, quando estiver concluída a construção do troço, Évora Elvas, porque até lá ainda temos que esperar mais de dois anos e meio para nós termos a alta velocidade à nossa frente. Seja como for, eu acho que a existência de uma conferência sobre a alta velocidade em Portugal é quase como que umas duas vindas por parte da Comissão Europeia ao nosso país pelo facto de ter decidido apostar na alta velocidade e ter anunciado a construção da linha Lisboa-Porto e Porto-Vigo. Tudo bem, não tem nada contra isso. Aliás, a tónica desta conferência foi dar exemplos de boas práticas de países onde se construíram redes de alta velocidade, como se sabe pela China, como é óbvio, não é? Depois temos a Espanha em segundo lugar, a França, por aí fora. E o Japão também, já agora? Sim, em que se deram inúmeros exemplos das vantagens de alta velocidade ao nível ambiental, ao nível da coesão territorial, das vantagens para as pessoas, as cidades que ganharam com alta velocidade. Também, ao mesmo tempo, também se falou nas virtudes, nas alegadas virtudes da concorrência nas linhas de alta velocidade que terão, no caso de Itália e de Espanha, feito baixar os preços e que terão sido sucessos comerciais muito importantes. E eu gostaria de sublinhar esta questão que era, digamos, comum a praticamente todos os oradores, que é a de que a concorrência irá fazer com que a ferrovia se desenvolva na Europa e é através da concorrência que iremos ter uma boa rede ferroviária e que desta forma será o modo ferroviário a dar um importante e decisivo contributo para a transição energética e para o combate às alterações climáticas. Ora, eu julgo que há aqui alguma contradição porque ainda ontem a Comissária dos Transportes dizia que a Europa não vai, não está disponível para subsidiar comboios noturnos apesar de todos estarem de acordo em que os comboios noturnos ao permitirem ligar cidades que de avião seriam voos de curta distância... Entre diferentes países, é preciso salientar isso. Entre diferentes países ou mesmo dentro do mesmo país, não é? E, portanto, apesar de haver esta ideia, este incentivo a acabar com os voos de curta duração entre os 600 a 700 quilómetros que podem ser substituídos pelo comboio apesar de tudo, a Comissão Europeia diz que não está disponível para subsidiar este tipo de comboios. Ora, temos aqui uma contradição. Diz-se que o modo ferroviário é um instrumento decisivo no combate às alterações climáticas mas, depois, espera-se que os mecanismos de mercado venham resolver esta situação e consigam a transferência modal do modo aéreo e do modo rodoviário para a ferrovia. Ora, eu penso que esta equação não se resolve tal como ela é apresentada pelos principais decisores na Europa porque tem, digamos, uma visão, na minha opinião, demasiado liberal para um setor em que a economia de mercado tudo curta, em que a concorrência perfeita não existe e onde dificilmente se conseguirá chegar a esses objetivos só através da concorrência. Aliás, nesse ponto até é visível é notável uma certa diferença de posições para o ministro Pedro Nuno Santos até pela área política da qual ele é porque Pedro Nuno Santos é socialista é do Partido Socialista Europeu e, claramente, há uma corrente diferente em que ele defende de alguma forma que o transporte público deve ser acessível para tirar pessoas do avião porque é pelo preço também. Independentemente de ser socialista ou não eu acho que no caso português basta olhar para o caminho de ferro que nós temos para as empresas públicas que nós temos e qualquer governante com bom senso dirá temos que cuidar daquilo que temos porque é isto que nós temos para ter ferrovia no país. Mas nós vimos no passado que não foi bem assim. No passado talvez não tenha sido bem assim. E, portanto, não vale a pena embarcar em grandes aventuras de desinvestir e esperar que operadores privados venham ocupar o espaço daquilo que neste momento é público porque tenho sérias dúvidas que isso viesse a acontecer. Portanto, obviamente que no outro extremo temos a comissária que pertence ao PP no Parlamento Europeu e, portanto, tem uma visão muito mais liberal e que está convencidíssima de que é através do mercado que a Europa ganhará um grande empurrão no desenvolvimento da ferrovia. Só que acima de toda e qualquer ideologia temos o combate às alterações climáticas e esse combate é inevitável até porque a natureza vai mandar em nós independentemente de sermos liberais, socialistas aquilo que nós entendermos como os nossos ideais. Portanto, esta questão de haver ou não subsidiação relativamente ao comboio nomeadamente o comboio noturno é uma questão que tem que ser muito bem pensada mas não nos podemos esquecer dos ganhos nós, ao usar o comboio estamos a cortar seis vezes pelo menos as emissões do avião e sobre um comboio elétrico são dez vezes menos. É que nós estamos a poupar em taxas de carbono e é preciso muito, 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 muito bem refletir sobre isto. Certo, mas infelizmente a União Europeia entende que a concorrência deve... A União Europeia, calma, quem manda na União Europeia Quem manda na União Europeia entende que o comboio deve concorrer com o comboio em vez de pensar que o comboio deveria concorrer com o modo rodoviário e com o modo aéreo e todo o esforço que está a ser feito é para que haja concorrência do comboio para com o comboio ou entre o comboio e o comboio. O que parece quase uma luta fraticida. Recapitulado à conferência desta manhã e já agora com uma promessa também de trazermos para este podcast uma entrevista exclusiva com a Comissária Europeia dos Transportes que vai poder ouvir brevemente no podcast sobre carreiros e aproveitando esta viagem que estamos a fazer rumo à Covilhã descrevemos um pouco o ambiente do que se está a passar aqui não é um comboio que está cheio nem perto disso estão aqui personalidades distintas pessoas ligadas aos transportes aos operadores ferroviários à própria União Europeia jornalistas há, mas são poucos há também muitas pessoas ligadas a este setor ferroviário Diogo, descreve-me um bocadinho o ambiente que estamos a viver aqui O ambiente que vivemos é há uma constante música de fundo que não é muito habitual num comboio mas é que decidiram instalar uma mesa de mistura estou quase a rir-me porque nós estamos aqui há quase 3 horas a levar com a mesma música de fundo além de que nos monitores estão a passar vários vídeos institucionais temos da CP temos da TACARGO temos da Infraestruturas de Portugal curiosamente também temos da Fertax que é natural mas não temos da Medway que é o principal operador ferroviário de mercadorias em Portugal outra curiosidade é que os vídeos que estão a passar não vêm de uma pena USB não foram enviados por e-mail mas foram colocados num DVD bem à moda antiga é só mesmo para mostrar que o tal onde estamos está em fim de vida e que como o Carlos Cipriano disse provavelmente este será a sua última viagem pelo menos com as cores da Renfe viemos a uma espécie de enterro é um comboio festivo mas ao mesmo tempo é uma espécie de enterro apesar de tudo o ambiente a bordo ninguém diria isso é festivo, é interessante, é cosmopolita falam-se várias línguas fala-se português, espanhol, francês, inglês temos aqui pessoas de vários operadoras desde a CP da Infraestrutura de Portugal do Adif da TALGO da Renfe Presidente do IMT também Presidente do IMT também não está cá a Presidente da IMT é também um espaço de discussão obviamente que há ideias que estão aí a circular nestas carruagens entre vários decisores e players deste setor mas pronto, realçar que é um ambiente bastante cosmopolita neste momento já bastante distendido uma vez que aquela parte mais cerimonial do início da viagem com a presença dos governantes já não acontece neste momento e agora mesmo estamos a chegar a Val de Prazeres e se chegarmos a horas às 19h41 estaremos na Clavilhã mas há uma história engraçada que é quando fazemos paragem técnica nas estações há patrulhas da GNR por uma razão especial Carlos Cipriano sim, não será certamente com medo de algum atentado terrorista a razão principal é evitar os grafites porque uma composição deste tipo tão invulgar é muito apelativa para aqueles jovens vândalos que gostam de estragar os comboios pintando-os e eu não tenho dúvidas nenhumas que isto era muito atrativo para quem conhece a marcha do comboio e sabe os sítios exatos onde o comboio para para cruzar com outros e portanto há sempre em qualquer estação onde este comboio faça uma paragem técnica há sempre uma patrulha da GNR presente para assegurar que tudo corra bem durante essa paragem é que Portugal tem uma lei muito suave muito permissiva muito branda em relação aos grafites e acontece inclusivamente que haja espanhóis que vêm para Portugal grafitar comboios porque sabem que cá não serão tão punidos como aconteceria em Espanha e amanhã cá estaremos para ver como é que acontece acontecer-se patrulhamento se é que existe o lado espanhol Ah, e outro pormenor também interessante que é além da prevenção da parte das patrulhas da GNR há dezenas e dezenas de train spotters espalhados pelo percurso aliás logo à saída na Estação do Oriente o comboio até parecia que ia mais devagar a saía mais devagar do que era o costume porque havia tantas empatias a fotografias até fora da plataforma e mesmo aqui ao longo da linha da Beira Baixa mesmo nos sítios mais recónditos nós avistamos pessoas a fotografar o comboio ficamos à espera para ver as vossas fotografias usem a hashtag Connecting Europe esta é a hashtag oficial deste comboio europeu que estará nos carris nos próximos dias até dia 7 de outubro data em que chegará a Paris temos também um convidado especial a bordo deste comboio era uma verdadeira surpresa vamos saber o que é que vai acontecer mais à frente nesta viagem vou pedir ao meu convidado para se apresentar David Silva Presidente da Junta de Freguesia de Tortuzento e nós associámos esta viagem porque há 130 anos no dia 6 de setembro de 1891 foi inaugurada a linha da Beira Baixa e há a passagem do comboio real na nossa freguesia o comboio não era para parar mas o povo veio para a rua para saudar a família real e parou a carruagem e ao chegar à porta a rainha Dona Amélia perguntou onde estava e o povo respondeu estamos no Tortuzeno e ela disse que como é que pode gente tão simpática ter uma freguesia uma terra com esse nome a partir de hoje vai-se chamar Vila Nova das Flores o nome nunca se concretizou porque deu-se em 1910 caiu da monarquia e nunca se veio concretizar mas ainda hoje se fala nesta lenda e nós à chegada deste comboio desta viagem a cidade da Colher iremos ter um grupo de jovens a oferecer a cada passageiro uma flor simbolizando lembrando esta história e também uma forma de homenagear a todos aqueles que acreditam que o comboio é e tem futuro eu sou o Ruben Martins Carlos Cipriano Diogo Ferreira Nunes como sempre amanhã estaremos de regresso para mais um episódio a bordo do Connecting Europe Express até lá o público fica no ouvido do Connecting Europe Express e aí o do Connecting Europe Express é um grupo de jovens